É mentira isso, né, Natália? Hã? Mentira? Mentira o quê? O que você está insinuando? Eu vi você observando, Bernardo. O que você acha de bonito nele? Não use falar assim dele. Ele é bonito sim. Oh, meu Deus. Briga de casal. Boa. Oi, furuba. Diana, o que você veio fazer aqui agora? Eu não preciso de nada. Ah, precisa sim. Você fica se intrometendo na minha vida, no meu namorado e na minha mesa. Você é uma fracassada, meninas. Hã? O quê? Ah, furou-a. Oh, não. Ai, meu Deus. Ai, me retiro depois dessa. Meu Deus do céu. O que é que está acontecendo? Quê? Diana O que você fez? O que deveria ser feito É melhor você ir Seria muito importante pra ela agora Com certeza Ai meu Deus Calma Calma Ai meu Deus Eu tô horrível Nath Não está tudo bem Não está tudo bem Essas meninas Elas ficam sem meu tempo Eu não aguento isso É muita prisão para mim Calma, calma, calma Vou mentir ali Você precisa botar pra fora Ai, obrigada Ai, por isso que servem as amigas Não ligue pra elas Obrigada Vamos lá Vamos lá Você é forte Você não precisa ficar ligando com o que os outros pensam É Você tem razão Você tem razão E além do mais Eu sempre estarei aqui com você Obrigada Obrigada Vamos Fique comigo Furo Ai, por isso que é horrível Com certeza Vamos sair daqui Vamos Menos Menos O que é Fracassada Eu queria dizer que você é uma trouxa E que você é uma trouxa também Acreditando no que ela diz Até porque eu ia falar com a minha coisa Só que ela não deixou de terminar É